Antes da gente ir para o intervalo, eu te mostro o trabalho que o Corpo de Bombeiros teve para resgatar uma égua que caiu em um buraco em Governador Valadares. Foi entre os bairros Nova Santa Rita e Santa Rita, bem ao lado da ponte sobre o Córrego do Onça. O buraco tem cerca de dois metros de profundidade. Com o auxílio de um muque de uma empresa de usinagem e algumas cordas e amarrações, o animal foi retirado. E depois de ter sido resgatado, esse animal foi visto pastando as margens da Avenida JK. Um telespectador usou o celular para fazer imagens e a gente vê o animal até se alimentando do capim próximo do local de onde ele caiu na Avenida JK em Governador Valadares.